A reconvocação de depoente que já cresceu a essa CPI, eu queria consignar que tivesse haver um movimento muito claro por parte da oposição de focar a investigação no governo federal e numa tentativa muito clara de blindagem de prefeitos e governadores. E eu estou começando a entender que o grande problema do enfrentamento à pandemia começa a ser o papel de alguns integrantes dessa CPI. Eu até não descarto a hipótese de a necessidade de haver uma recuperação desse ou daquele depoente a depender do avançar das investigações, se confirmando omissões, se confirmando contradições à necessidade de se fazer. Estão querendo pessoalizar cada vez mais a investigação, falando-se até em entrar dentro da casa do presidente. Isso é algo absolutamente reprovável. As revelações estão aparecendo, é preciso seguir o caminho do dinheiro, é preciso começar a olhar para os indícios, operações da Polícia Federal nos estados. Está claro que a intenção da oposição é impedir que sejam investigados atos de corrupção. Isso nós não podemos aceitar. E corrupção? E roubalheira? E desvio de dinheiro? Isso nos interessa também. É preciso ter muito cuidado quando se fala em reconvocação do ministro da Saúde, em que todos nós sabemos como está a situação no Brasil real. Então faço esse apelo apenas para posicionar com relação a isso. E um outro aspecto que eu queria alertar, senhor presidente, os depoentes que estão vindo aqui, isso aconteceu na semana passada em dois momentos, dois ou três momentos. Um dos requisitos que faz com que o depoente esteja aqui e não remotamente é a cautela de não ter o depoente orientação. Mas o mesmo comando que prevê a não orientação do depoente também prevê que ele não seja constrangido ou que ele não seja ameaçado. Essa semana vi várias manifestações de ameaças a depoentes. Aconteceu quando estava aqui e está acontecendo antes de vir. Quando o depoente diz que depoente pode ser preso durante a CPI, é uma ameaça clássica. Então eu quero fazer um apelo aqui à vossa excelência, como presidente dessa comissão, que alerte a todos nós que temos que ter a cautela. Não praticarmos de maneira direta ou indireta ameaça a quem quer que seja, porque aqui deve seguir a cartilha para todos.